Agora a gente vai ver aqui o planador, Bola Fly vai voar agora, lembrando que tem um vidro Vamos ver se a gente consegue aqui, eu vou deixar aqui A gente vai ver aqui, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui Vamos gravar aqui com o drone, esse momento Vamos gravar aqui, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui Olha que mili Estou gravando aqui com o drone E a gente vai aqui para o Bola A aeronave sendo rebocada aqui E o Bola Fly através do estado, esse planador é um ruim, enorme, aeronave que não tem motor É um bom, 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 bom E a boa, bom, bom, bom E a boa, bom, bom, bom Cowboy São 5,5,3,4,8,5, g2,4,8,6,7,0,5,0,6,7,7,0,7,1,.. E vai ser um evento especial Então, vamos acompanhar Aquele desligamento Da Lave e do Planacor Iniciando então os shows A combate com o Planacor O Tui, o Tômen Planacor Acobate Senhoras e senhores Bem-vindas com vocês Um grande aplauso Planacor Acobate O pessoal tá aplaudindo aqui A Esquadilha Fox Preciso realizar uma limpeza Na lente da minha câmera E vamos acompanhando aqui O Planador aí Daqui a pouquinho Eu vou pro chat Eles vão ganhando altura Lembrando aí que fizemos Um voo de Planador aí Em Marília, no Aeroclube de Marília Vamos ver se vai ser agora O momento aí do Da liberação Um trechinho aí do Bola Bola é o Bola Impressionante né O que ele faz com o Planador O pessoal da Fox Inclusive até parou ali Agora vem pra pouso Espetacular aí Vamos lá Quem gostou pode aplaudir Não é um momento Espetacular Essa é a versão Subiu do Brasil Que isso que é O 410 shows Quanto aqui Os melhores O pessoal Boa Valeu, pessoal aí, nossos amigos spotters de imprensa. Já vem pra pouso. Próxima apresentação, esquadrilha EJ. Próxima EJ. Espetacular, hein? Paulinho. E aí E aí